Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Shiba Inu, SHIB, o popular projeto de criptomoeda com tema canino comemorou seu segundo aniversário no início deste mês. O projeto teve um crescimento imenso em seus dois curtos anos no ecossistema. Os tokens descendentes da SHIB, BOM e SHIB também encontraram sucesso no ecossistema em desenvolvimento. Agora, BOM vem ganhando força nas paradas. No início deste mês, o token saltou de valor e mais que dobrou de preço. Nos últimos 30 dias, o BOM de Shiba Inu obteve ganhos de até 124,9%. No gráfico de 14 dias, o token registrou ganhos de até 64,8%. O token já ultrapassou a marca de um dólar. BOM é basicamente o token de governança no ecossistema Shiba Inu. O token está programado para interromper a produção em 250 milhões. No entanto, Dog Ideal votou para parar de cunhar em 230 milhões. Isso foi feito para que os 20 milhões de tokens restantes pudessem ser usados pelos validadores do Shibari 1. O BOM está atraindo um sentimento otimista no momento, provavelmente por causa do próximo lançamento do Shibari 1. Shibari 1 é o protocolo de camada 2 de Shiba Inu. Ele pretende reduzir as taxas de transação e aumentar a velocidade. O BOM terá um papel significativo no protocolo. Como mencionado anteriormente, o token será usado por validadores no protocolo L2. Além disso, BOM tem uma oferta limitada. Isso provavelmente tornou o token muito desejável no momento. Muitos esperam que o Shibari 1 seja lançado ainda este ano. Dada sua utilidade no próximo protocolo L2 e seu suprimento limitado, o BOM poderia ver uma boa corrida de touros antes mesmo do lançamento do Shibari 1. Como já provou sua capacidade de dobrar de preço, o token pode fazer isso novamente. Shiba Inu é facilmente um dos projetos de criptografia mais comentados por aí. Sua popularidade adiciona mais peso à possível corrida de alta do BOM. No momento desta publicação, o BOM estava sendo negociado a 1 dólar e 1 centavo, um aumento de 5,8% nos últimos 7 dias. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!